Essa terça-feira foi de intensa movimentação na área da segurança. E o Jornal da Pampa começa com uma operação da Polícia Civil realizada na manhã de hoje. Foi desarticulado um esquema de venda de pedras preciosas aqui no Rio Grande do Sul. A ação de hoje apreendeu cerca de 2 quilos de esmeraldas. A mercadoria é avaliada em pelo menos 3 milhões de reais. A Operação Garimpo investiga uma quadrilha que teria como base o município de Sapucaia do Sul. Após dois meses de investigação, a Polícia Civil conseguiu prender um homem de 46 anos. Ele foi autuado por crimes contra a ordem econômica. O suspeito foi detido na cidade de Canoas, na região metropolitana da capital. Com ele, os policiais encontraram cerca de 2 quilos de esmeraldas. No mercado ilegal, cada uma destas pedras verdes pode custar 4 mil reais. A operação já durou dois meses de investigação. Ontem nós prendemos um indivíduo com essas pedras, vindo de Parober, aqui na cidade de Canoas. As esmeraldas apreendidas hoje possuem um valor aproximado de 3 milhões de reais. Ainda não se tem certeza, mas informações anônimas indicam que a mercadoria poderia ser distribuída para o continente asiático ou para outros países da América do Sul. A partir de agora, a Polícia Civil tenta identificar qual seria o destino final das pedras. Música